Olá pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com acidente de bicicleta. Se você teve esse sonho ou deseja entender o significado, assista a esse vídeo. Sonhar com acidente de bicicleta, ou melhor, com queda de bicicleta, mesmo sendo um acontecimento desagradável, na realidade pode ser algo positivo, visto que simboliza que você está passando por um processo de aprendizagem, que apesar de algumas sequelas, você sairá mais forte e adquirirá novas experiências para serem aplicadas no fim. Conduzir uma bicicleta exige controle e equilíbrio, sendo assim esse sonho indicativo de que você talvez não esteja conseguindo controlar e equilibrar bem as suas ações. Controlar gastos, equilibrar as emoções, são atitudes essenciais para o bem viver. Mas esse sonho também, como outro qualquer relacionado a acidente, pode estar ligado a questões envolvendo medo, ansiedade e insegurança. Somos humanos e não estamos livres desses sentimentos, por isso, não se culpe, apenas tente buscar possíveis soluções para qualquer situação que esteja gerando algum desses sentimentos, e isso pode interferir negativamente na sua jornada. Sonhar com acidente de bicicleta pode ser um convite também à reflexão. Será que você está conduzindo a sua vida muito depressa? Às vezes é preciso diminuir o ritmo para evitar danos à saúde física e emocional. Infelizmente, a sociedade atual exige muito de nós e temos que andar passos rápidos, mas no final da jornada poderíamos alcançar resultados negativos. Portanto, a busca pelo equilíbrio é fundamental nessas horas. Todavia, no tocante aos relacionamentos, se você sonhou com uma pessoa sendo acidentada de bicicleta, pode ser um sinal de alerta para você agir cautelosamente e não tomar decisões impensadas para não gerar conflito no seu relacionamento e ferir a pessoa com a qual se relaciona. Tenha muito cuidado com as suas ações e palavras, pois um acidente emocional às vezes pode doer mais do que um acidente físico, que logo o corpo pode ser curado, porém a alma não é tão simples. Para finalizar, esse sonho pode ser muito útil para a sua vida, a saber, pode ser uma alerta para você cuidar mais da sua segurança, e se possível for, contribuir de alguma maneira para a segurança das pessoas ao seu redor. Então é isso aí para você que desejava saber o significado de sonhar com um acidente de bicicleta. Espero ter lhe ajudado com essas informações e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada por nos ajudar e volte outras vezes. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.